Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas, aula de matemática. Tudo bem com você? Bom, tudo bem comigo? Espero que você esteja animado ou animada para o que a gente tem para aprender nessa aula de hoje, tá bom? Vamos colocar a apresentação na tela e aí eu já me apresento para você, que na verdade você já me conhece, né? Essa é a aula de número 16 para você, querido ou querida estudante do sétimo ano, tá bom? Bom, deixa eu me apresentar, não custa nada, né? Eu sou o professor Iago Ramos, professor de matemática, a gente já está junto aí a 15 aulas, essa já é a 16, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, eu tenho pele branca, cabelos pretos, estou vestindo uma camisa cinza, por cima um jaleco branco e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Bom, o que é que a gente vai aprender nessa aula? Aí eu vou buscar na sua memória. Lembra da aula antes dessa aula de número 15, que a gente começou a falar de um tipo de número chamado de números inteiros? Pois é, nessa aula 16 a gente vai continuar falando de números inteiros, só que a gente vai se preocupar em comparar esses números e saber colocar esses números em ordem, tá bom? É isso que a gente vai aprender nessa aula, porque isso é muito importante. Saber entre os números inteiros, quem é maior, quem é menor, saber colocar em ordem crescente, decrescente, isso é uma coisa muito importante, tá bom? Bom, para isso, vamos mudar de tela agora, vamos para o nosso quadro virtual, onde a mágica, aliás, onde a matemática, ela acontece, certo? Então vamos lá, é rapidinho, é ligeiro, ó, já tá aí para você, tá vendo? Nem demorou muito. Então vamos lá? Bom, o que é que eu trago para você hoje? A reta numérica, o que é a reta numérica, né? É uma reta e nessa reta é colocado números, reta numérica. Só que essa reta que aparece na tela para você é a reta numérica dos números inteiros. Como é que é montada essa reta, né? Dos números inteiros, ela é montada assim, ó. Tem o número zero, o número zero é chamado de origem. Ele fica aqui, ó. Eu coloquei o nome aqui em cima para você conseguir identificar, porque talvez esteja pequenininho. Mas aqui é o zero. A esquerda do zero vai ficar os números negativos, que são aqueles números que aparecem com o sinalzinho de menos na frente. Ó, a esquerda do zero. Olha a setinha indicando, indo para a esquerda. Então veja aqui, zero e depois vem os números negativos à esquerda dele, ó. Menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, menos seis, menos sete, menos oito. E isso aqui vai infinitamente, ó. Isso aqui vai infinitamente. A gente pode ir até a quantidade de números negativos que a gente quiser, ó. Tá bom? Mas vamos voltar aqui. Não vamos nos perder, não. Beleza. Se os números negativos ficam à esquerda do zero, só sobrou para os números positivos o lado direito. Então, os números positivos vão ficar ao lado direito do número zero, na reta numérica. Olha a setinha aqui indicando para a direita. Número positivo é aquele que não tem sinal, tá? Mas se a gente quiser colocar um sinal, o que é que a gente pode colocar? Se o número negativo a gente bota um menos na frente, para os positivos a gente vai colocar o mais. Então, o número positivo pode aparecer com o mais na frente ou não. Se não aparecer, a gente já sabe, aquele número é positivo. Tá bom? Mas, para que serve essa reta numérica? Para que serve a reta numérica dos números inteiros? Bom, sucessor e antecessor. Você já estudou essa brincadeirinha. Por exemplo, quem é o sucessor do número dois? Sucessor significa que vem depois. Quem vem depois do número dois? O número três. E quem vem depois fica à direita. Beleza? E tem o antecessor. O antecessor é o que vem antes. Quem vem antes do número dois? É o número um. E o antecessor fica à esquerda. Beleza? Então, eu vou fazer aqui a brincadeirinha com você. Ó. Vou pegar aqui o número seis. Quem é o sucessor do número seis? Resposta em cinco, quatro, três, dois, um. O sucessor do número seis é o número sete. É quem vem depois do número seis. É quem fica à direita do número seis. Se eu perguntei o sucessor, eu vou perguntar o antecessor. Quem é o antecessor? Quem é o antecessor do número seis? Resposta em cinco, quatro, três, dois, um. O antecessor do seis é quem vem antes do seis. É o número cinco. O antecessor fica à esquerda. Mas isso eu sei que você já sabia. Porque esses números positivos são os números naturais que a gente conhecia. Mas e se eu fizesse a brincadeirinha lá nos negativos? Vamos lá? Eu vou pegar o número menos quatro. E já vou dizer para você, não esqueça. Sucessor sempre fica à direita. Antecessor sempre fica à esquerda. Então, eu vou te perguntar, quem é o sucessor do número menos quatro? Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Resposta, sucessor sempre fica à direita. Então, o sucessor de menos quatro só pode ser menos três. Tá bom? E se eu te perguntar o antecessor de menos quatro? Antecessor sempre fica à esquerda. Resposta em sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Bom, o antecessor de menos quatro só pode ser o menos cinco. Porque quem fica à esquerda, quem fica à esquerda é antecessor. Belezinha? Agora, deixa eu te dar uma informação importante. Quando a gente estudou só os números naturais do zero para cima, a gente dizia assim, ó, quem é o sucessor do zero? O sucessor do zero é à direita do zero, é um. Mas quando a gente perguntava quem é o antecessor do zero, aí não tinha, né? A gente dizia, não tinha, zero não tem antecessor. Não tem antecessor quando a gente fala de números naturais. Porque falando de números inteiros, tem. Quem é o sucessor de zero, aliás, quem é o antecessor de zero, é quem está à esquerda do zero. É o menos um. Tá bom? Bacana? Belezinha. O que é que dá mais para a gente fazer com essa reta numérica? Ver quem é maior ou ver quem é menor. Por exemplo, se eu pego o número seis e o número dois. Dois é o quê do seis? Dois, professor, é menor que seis. Ou seis é maior do que dois. Dois, bacana, perfeito. Eu sei que você já sabia. Mas, e se eu pegar número negativo? Se eu pegar menos cinco e menos dois? Aí eu te pergunto, quem é o maior? Menos cinco ou menos dois? Eu vou te ensinar da seguinte forma. Pense em temperatura. Temperatura é uma ideia bacana para a gente pensar aqui quem é maior, quem é menor. Imagine um lugar fazendo menos cinco graus Celsius. Imagine outro lugar fazendo menos dois graus Celsius. Aí eu te pergunto, onde é que está mais frio? Aonde estiver mais frio, a temperatura está menor. Então, menos dois é menor que menos cinco. Ou menos cinco é maior que menos dois. Mas, eu vou continuar aqui com menos dois e vou pegar o número um. Quem é maior? Menos dois ou um? Pensa na temperatura. Imagine um local fazendo menos dois graus Celsius. Imagine outro local fazendo um grau Celsius. Onde é que está mais frio? Vai estar mais frio aonde a temperatura estiver menor. Menos dois está mais frio. É uma temperatura mais abaixo de zero. Então, menos dois é menor do que um. Ou outra forma da gente pensar é, quem tiver à direita vai ser o maior. Quem tiver à esquerda vai ser o menor. Certo? Beleza. Bacana. Isso olhando para a reta numérica. Outra coisa que a gente pode ver aqui é o valor absoluto. Que é algo que eu não vou trazer com detalhes nesta aula. Mas, eu já deixo a informação aqui para você. O que é valor absoluto? Pode ser chamado de valor absoluto. Ou pode ser chamado de módulo. Nada mais é que a distância de um número até o zero na reta numérica. Como assim, professor? Se eu lhe pergunto o módulo, o valor... Eu vou usar valor absoluto. Se eu lhe pergunto o valor absoluto de 4. Você vai calcular a distância do 4 até chegar ao zero. Então, do 4 até chegar ao zero. Dá quantas unidades? Um, dois, três, quatro. Então, a distância de 4 até zero é 4. Mas, eu poderia pegar de menos 4. O valor absoluto de menos 4. Então, qual é a distância de menos 4 até o zero? Aí, você conta a quantidade de casinhas. Um, dois, três, quatro. Ou seja, a distância de menos 4 é 4. Tá? E aí, você raciocina. A distância de 4 é 4. A distância de menos 4 é 4. É sempre positivo. O valor absoluto. A distância é sempre positiva. Por quê? Porque não existe distância negativa. Eu não vou daqui até um outro país. E eu... Esse trajeto deu, sei lá... Menos não sei quantos quilômetros. Não existe isso. Não existe isso, né? Distância é sempre positiva. Beleza? Bom... Dito isso... Vamos aqui agora... Pensar em comparar números inteiros. Tá? Vamos praticar. Pega a visão aí, viu? Se ligue. Usando os símbolos corretos, compare os números a seguir. Como assim? 4 e 7. 4 e 7. Quem é maior ou quem é menor? Você pode olhar na reta numérica. Então, você pega o 4 e o 7. Quem é maior? Quem é menor? 4 está à esquerda. Quem está à esquerda é menor. Então, 4 é menor do que 7. E eu sei que você já sabia disso. Mas qual é o símbolo correto que eu uso para dizer que 4 é menor do que 7? O símbolo correto é esse aqui, ó. Isso significa 4 é menor do que 7. O número que estiver do lado da pontinha do sinal é o menor. O número que estiver virado para a boquinha do sinal é o maior. Certo? Menos 3 e menos 1. Quem é maior do que quem? Ou quem é menor do que quem? Bora para a reta numérica. Menos 3 e menos 1. Com números negativos, eu gosto sempre de usar a temperatura. Onde é que está mais frio? No lugar que está fazendo menos 3 graus Celsius ou no lugar que está fazendo menos 1 grau Celsius? Menos 1, menos 3, desculpa. Menos 3 graus Celsius está mais frio. É uma temperatura cada vez menor. Então, é menor. Certo? Ou então você pensa, sempre quem tiver à esquerda é menor. Menos 3 está à esquerda de menos 1. Então, menos 3 é menor. Então, vamos usar o símbolo correto. Vamos tirar o i e colocar que menos 3 é menor que menos 1. O número menor fica virado para a pontinha. O número menor fica virado para a boquinha. Menos 2 e 1. Quem é maior? Quem é menor? Vamos lá. Reta numérica. Menos 2 e 1. Você pode pensar em temperatura. Ou então, você pode pensar, menos 2 está à esquerda. Sempre quem está à esquerda é menor. Ou você pode olhar o contrário. Sempre quem está à direita é maior. Maior. Certo? Mas, aqui eu já digo para você. Quando for comparar um número negativo com um positivo, o positivo sempre será maior que o negativo. Porque os números positivos sempre estão à direita dos números negativos. Certo? Então, nós vamos escrever ali o sinalzinho correto, que é esse aqui. Menos 2, a gente viu que é menor que 1. Tá? Belezinha. Certo? Apenas uma coincidência, os primeiros números estarem sendo menores que os segundos números. Tá? Não é que sempre vai ser assim, não. Tá bom? É só uma singela coincidência. Belezinha? Mas, agora, como é que isso funciona dentro de uma situação que possa acontecer no mundo real? Eu trago essa situação, que é uma situação que está colocada em um livro didático. O livro Matemática, Realidade e Tecnologia, do autor Joami Souza, editora FTD, do Plano Nacional do Livro Didático PNLD, do ano de 2020, na página 47. Tá bom? Bom, essa situação diz o seguinte. Você se lembra que no Sistema Solar há oito planetas? Observe a temperatura média de cada um deles. Bom, e quando a gente olha na tabela, a gente tem, nessa coluna da esquerda, a gente tem os planetas, Júpiter, Marte, Mercúrio, Netuno, Saturno, Terra, Urano e Vênus. Na coluna da direita, a gente tem as temperaturas de cada um. Júpiter, 150 graus Celsius negativos, ou menos 150 graus Celsius. Marte, 53 graus Celsius negativos. Mercúrio, 420 graus Celsius positivos. Netuno, 225 graus Celsius negativos. Saturno, 180 graus Celsius negativos. Terra, 15 graus Celsius positivos. Urano, 210 graus Celsius negativos. Vênus, 456 graus Celsius positivos. Essa tabela foi retirada dessa fonte aqui, que está nessa página aqui, nesse site aqui. Certo? Foi acessado isso em 4 de abril de 2018. Tá bom? Bom, com base nessa tabela, é feita três perguntas. Primeiro, quais planetas apresentam temperatura média positiva? Positivo é aqueles numerozinhos que não tem sinal, ou que o sinal pode ser o sinal de mais. Então, na tabela, quando a gente olha, só tem três que é positivo. São esses três aqui, ó. Então, positivo, né? A gente poderia escrever ali, tá? Ou dar a resposta aqui em outro local. Respostas. A resposta da letra A seria temperatura positiva, a gente tem mercúrio, mercúrio, a gente tem o nosso planeta Terra e a gente tem Vênus. Teve errado, me desculpa, corrigindo, olha só. Tá aí, é isso aí. Depois, na mesma pergunta, ele quer saber também, e a temperatura média negativa são todos os outros que sobraram, né? Então, a gente pode média positiva, né? Os negativos são todos os outros. Júpiter, Júpiter, Marte, Netuno, Saturno, Saturno e Urano. Todos esses têm média de temperaturas negativas. Pronto, e aí a gente responde a a letra A ali. Certo? E aí a gente já começa também a pensar na letra B. Bom, qual planeta apresenta a menor temperatura média? Júpiter ou Saturno? Bom, agora a gente vai olhar só para Júpiter e Saturno e ver qual deles dois é que tem a menor temperatura. Tá? Júpiter menos 150. Saturno menos 180. Bom, se a gente olhar isso na reta numérica, tá aparecendo aqui, ó, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, e assim vai. Mas olhando para as temperaturas dos planetas, quem vai aparecer primeiro? Menos 150 ou menos 180? Bom, primeiro vai aparecer menos 150 até a gente chegar em menos 180. Então, menos 180 está mais lá para o final, à esquerda. Tá? Menos 180 vai ficar mais à esquerda, menos 150 vai ficar mais à direita. E como a gente já viu nessa aula, quem fica à esquerda é menor. Então, quem fica à esquerda é a temperatura de Saturno. Então, Saturno tem uma menor temperatura em relação à temperatura de Júpiter. Então, a resposta é Saturno. Tá? Bom, e aí vem a letra C pedindo para a gente reescrever as temperaturas em ordem crescente. O que é uma ordem crescente? Crescente dá a ideia de ficar crescendo. Para crescer, a gente tem que pegar do menor e vai aumentando para ficar cada vez maior, para poder crescer. Então, a gente vai pegar esses valores das temperaturas do menor até o maior que a gente encontrar ali. quem é o menor número de todos esses aqui? Qual é o número que está bem à esquerda? Porque quem fica à esquerda é menor. Então, quem é que está mais à esquerda aqui, mais à esquerda aqui, de todos, de todos, de todos, é o de Netuno. Certo? Netuno. Então, eu vou colocar a temperatura menos 225 graus Celsius. Depois, agora a gente vai caminhando para a direita, para ir aumentando isso. Certo? Depois do menos 225, a gente vai encontrar quem? O menos 210. Então, vamos escrever ali menos 210 graus Celsius. Certo? depois do menos 210 graus Celsius, à direita, quem é que a gente vai encontrar? Primeiro, menos 180. Menos 180 graus Celsius. Graus Celsius. Prontinho. Às vezes, eu olho para baixo para poder digitar. Tá bom? depois do menos 180, caminhando para a direita, a gente encontra quem logo? A gente encontra menos 150. Então, esses números estão crescendo. Menos 150. depois do menos 150, a direita, quem é que a gente vai encontrar? Ainda dos negativos, o menos 53. talvez pareça um pouco confuso. Professor, como é que menos 225 é maior que menos, aliás, como é que menos 225 é menor que menos 53? Pois é, nos números inteiros funciona dessa forma, né? Tem gente que costuma pensar assim, ah, parece o contrário do que a gente já sabia. é, não é muito certo pensar assim, mas se você entende assim, não tem problema, tá bom? Bom, depois do menos 53, quem é que a gente tem logo? A gente tem a Terra, 15 graus Celsius, 15 graus Celsius, depois da Terra, quem é que a gente tem? A gente tem Mercúrio, com 420 graus Celsius, 420 graus Celsius, e o maiorzão de todos, o último de todos aqui, foi Vênus, com 456 graus Celsius. pronto, e aí a gente colocou todos esses números em ordem crescente, começou do menor, que é menos 225, e foi aumentando, sempre para a direita, vai aumentando, até chegar na maior temperatura que a gente tinha naquele caso ali. Tá bom? Bacana? Bom, dito isso, né? dito isso, vamos fazer o que? Vamos mudar a nossa tela, olha só, aquela mágica aqui, em 3, 2, 1, sumiu, agora a gente vai fazer aparecer, belezinha, mas é rapidinho também, não vai demorar nada, vai aparecer logo, logo, em 3, 2, 1, olha aí, bom, curtiu? Eu curti, para mim eu sempre curto, né? Estar aqui com vocês, eu espero que vocês tenham gostado, e principalmente, além de ter gostado, que tenha entendido as coisas que a gente trouxe aqui para essa nossa aula, tá bom? o que é que foi importante para essa aula? Primeiro, continuar conhecendo esse novo conjunto de números, que a gente já começou a conhecer na aula de número 15, e depois, o mais importante para essa aula foi comparar esses números, dizer quem é o maior, dizer quem é o menor, os números inteiros, e saber colocar esses números em ordem, em ordenar, né? Colocar em ordem, em ordem crescente, do menor até os maiores, ou pode ser em ordem decrescente, né? Dos maiores para os menores. Belezinha? Massa? Bom, mas, mas, nunca acaba aqui na aula, não é? Não é verdade? Sempre, a gente pode continuar aprendendo depois que a aula se encerra, tá bom? Então, como, de que forma? Eu vou deixar links aí na descrição, para que você possa acessar esses links, e você, estudando, pelo material que vai ter nesses links, você vai continuar aprendendo coisas que a gente viu aqui nessa aula, certo? São dois links, o primeiro link vai ter um material de leitura, vai abrir uma página na internet, e vai ter coisas para você ler, e melhorar o entendimento dessas coisas que apareceram nessa aula. e o outro link vai ser um link para você praticar, são exercícios para você fazer, tá bom? Em relação a isso que a gente acabou de estudar. Fica onde? Na descrição da aula, você acessa, primeiro, o material de leitura, para dar uma fortalecida, depois, material de exercício para poder praticar. Valeu? Bacana? Bom, então, vou me despedir dessa aula, tá? Até a próxima, e já deixo, como sempre, o meu recado, não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. Beleza? Valeu? Até mais.